Olá, família do meu canal, Cario Jardim. Rolou uma calorosa discussão durante a madrugada entre Natália e Arthur. Natália e Arthur discutiram e a Natália ainda disse não precisava ter me dado o anjo. Bom, eu vou contar tudo pra você aqui nesse vídeo, mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. É o seguinte, família. Natália e Arthur tiveram uma discussão durante essa madrugada. Reunidos na varanda, o clima ficou tenso depois que os participantes decidiram relembrar a formação do último paredão. Para Arthur, as comadres foram incoerentes com a indicação de PA para Berlinda. O ator pontuou que as sisters optaram por votar em alguém que priorizava elas em detrimento de participantes que não tinham a mesma postura, como no caso dos moradores do quarto Lollipop. Natália, então, comentou que a outra opção de voto deles, a Laís, iria acabar correndo risco de enfrentar uma disputa entre amigos e que isso não era legal. Ou seja, ao invés de votar em PA, elas poderiam, junto com o Tiago, ter votado na Laís, mas aí formaria um paredão de amigos. De novo, aquela história de querer humanizar o paredão. Bom, dito isso, o Arthur não concordou muito com o argumento dela, mas respeitou e tentando defender o seu ponto de vista mais uma vez, a Natália declarou, eu não consigo estar aqui para ser só o jogo, eu tenho que estar um pouquinho humana, é isso que eu estou falando. É igual tu falou, as pessoas estão um pouco se lixando para tu, pode até estar se lixando, mas eu quero saber do meu coração. Daí, Arthur disse, então se você está aqui mais humana, ontem faltou. Para vocês, porque pessoas que estavam tentando defender vocês foram as pessoas que vocês atacaram, falando sobre os meninos, né? Enquanto as pessoas que vocês defenderam foi quem atacou vocês, disse Arthur. A conversa continuou, mas visivelmente irritada, Natália disparou. Você não precisava dar o anjo, não precisava. Se era querendo pensar nisso, não pensava. Você está querendo cobrar uma coisa que tu deu. E o Arthur respondeu imediatamente, não estou cobrando nada, sendo defendido pelo Paulo André e também pelo Scooby. Verdade seja dita, a Alina também estava questionando o Arthur nesta conversa. Bom, enquanto isso, as meninas do Lollipop estavam ouvindo tudo atrás da porta e se divertindo com o barraco que estava acontecendo lá fora. Nas redes sociais, em grande maioria, as pessoas ficaram do lado do Arthur e encontraram a Natália por achar que a Natália estava sendo mal agradecida e dizendo que a Natália se perdeu no jogo. Podia, inclusive, sair. Ou que era sem noção. Bom, mas é claro, isso foram só alguns dos comentários. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Arthur está certo nessa história ou quem está certa é a Natália, que está meio desconfiada desse colar do anjo até hoje? Diga para mim nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!